Atenção, ídolos. Você olha de frente, você diz, é Sheila Carvalho. Quando você olha de coxas, Carla Pérez. Quando você escuta a voz, você diz, é Ivete Sangalo, encarnada em Cláudia Leite. Mas não é, é tábata de Natal. Jurados, me levem pro ídolos, me levem pra São Paulo, viu? Beijo. Vixe, vixe, essa tábata é arretada. Tábata, segundos antes de se apresentar pros jurados, e aí, como é que tá o coração? Meu coração tá quase saindo pela boca, mas tá tudo bem, tô calma. A pressão é grande, você tá preparada pra pressão, que é o programa? Já nasci pronta. Tá bom, então, uma boa sorte. Obrigada, filho. Um beijo. Um beijo pra você. Torça por mim, viu? Ah, vou do doutor Seno. Adorei o vestido. Olá. Olá. Completamente verão, Fortaleza. Bem Natal, né? Natal, Fortaleza e Nordeste. Muito bem. O que você vai cantar? Deixa eu começar pra você. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa, me leve com você, os seus sonhos mais loucos, eu quero ver seu corpo, lindo, leve e solto. Calaíno. Ainda não tá preparada pra fase do teatro, numa boa. A mim não emociona. Pra mim é não. Reginaldo, e aí? É yes. É yes. Vai valorizar em inglês. Às vezes você me lembra um pouco a Ivete, mas acho que a gente tem que buscar, principalmente você que tem esse timbre grave como o dela, tem que buscar uma coisa que realmente seja você. Então, você tem o não do Calaíno, o meu não e o sim do Reginaldo. Marco. Você canta bem, você tem expressão, tem um timbre maravilhoso e é uma mulher linda. Obrigada. Pra mim é todo sim. E aí, o que é que dá, hein? Muito bem. Adoro. Diante disso, Calaíno. Eu também quero saber o que que dá. O que você acha que pode dar? Bom, eu espero que sim. Espero que dê sim, que dê sim, que eu pá pra... Você sabe que na edição passada teve uma pessoa idêntica a você, que é uma coisa meio sem personalidade, tá, Bata? Tem um monte de gente que faz o que você faz. Que tem um timbre poderoso como você tem, que é bonita como você é, mas fica uma coisa sem personalidade. E tem outras que tem o timbre como você e a sua personalidade e são sucesso nacional. Pelo amor de Deus, né, Marco? Please, né? Não, please não. É o que eu acho mesmo e eu boto mó fé em você. Tá, beleza. Então, olha que loucura, hein? Marco, Calaíno, alguma decisão? Pra mim é não total. Pra mim é sim total. Não, por favor, nada pessoal, tá, Tabata? Você é linda, tá? Eu odeiei. Odiei o vestido. Eu adoro ouvir essas coisas. Odiou? É, não, pela manhã, né, Tabata? Tabata? É, tá, não tá bem. Muda o vestido. Te dou sim. Oi, eu sou pequena. Mudou de opinião. Mudou de opinião. Você vai ver em São Paulo, então, uma nova Tabata. Exatamente, geral. Pois um beijo pra vocês, tchau. Tchau, Tabata. Até São Paulo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Bem-vinda ao Ídolo, Tabata. Eu passei. Eu vou pra São Paulo, meu filho. Aí você vai ver. Tabata, eu vejo eles de Natal lá. Essa promete.